Ando devagar As manhas e as manhas O sabor das massas E das maçãs Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar melodias De minas no Brasil inteiro Eu tenho boas recordações De quando eu era criança E ainda morava Às margens da Serra do Cipó Eu era pequena E curtia modinhas No radinho da minha avó Posso fazer tua vontade atender Mas esquecer é babagem É tempo perdido E o quê? Como posso esquecer os costumes Se nem mesmo esquecer De você Às vezes sou farda Às vezes faz Tô ligada na tomada Numa noite mal dormida Não vou ficar Luzir dos teus beijos Juntinha que eu quero beber Vou te encontrar Inventar um jeito Um caminho pra te merecer Inventar um jeito Eu sou a minha voz 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 Eu sou a minha voz